Aruba quer um governo de qualidade. Os cidadãos do país aqui querem um serviço de governo que está bom. Então, para botar um serviço que está bom, de qualidade que está bom, que está sirvendo, o povo aqui, vamos ver esse câmbio na estrutura. Não tem outra maneira. Tem gente que diz assim, Aruba não também cambia, a coisa não também cambia. Com pressão, coisa por câmbio. Com perseverança, coisa por câmbio. Agora aqui, nossa UAC é fruta, de lo qual tem supervisão financeira, nossa UAC é fruta, de lo qual tem um paquete, pouco a pouco começa a virar mais grande e botar dois pressupostos atrás de outro, que tem um surplus. Agora, com o surplus também vou realizar, nós não temos paquitos, nós não temos roupifactores, nós não temos eventualidade de 1 a 20, 24, químico por três, mas nós não temos o governo com o trabalho de UAC e necessidade para vir com responsabilidade fiscal. Agora que o governo não põe responsabilidade fiscal, em um pedestal, é um país que tem futuro. Se você não faz isso aí, é um país que não tem futuro atual. Então, o motivo é, agora que o UAC é pressuposto aqui, que tem um surplus, o UAC é pressuposto aqui, eu não digo que o pressuposto está perfeito, mas não tem visto que não tem o manejo do governo, que tem um crescimento econômico que nós temos. Então, nós temos um produto turístico com o hobby resiliente, nós temos o UAC do ano passado, já no fim do ano 80, quando tem uma crise mundial financeira, acaba, nós temos o UAC, depois o UAC 9-11, nós temos o UAC, Nathalie Holloway, nós temos o UAC, no Bounce Back, a crise financeira 2008, 2009, no Bounce Back, no último Covid, esse produto turístico de Aruba, um produto com o hobby resiliente, o nome do UAC. O que está pensando, se nós temos chance para o país prosperar, agora o governo vai tornar um hobby mais disciplinado, de maneira que o gasto placa, e, naturalmente, a inflação também põe com o gasto não se sube, tem diferente de outros fatores que põe com o gasto não se sube, mas é um esforço máximo. Me dá uma coisa com a Holanda, em the picture, nós temos uma pressão enorme para nós chegarmos aqui, agora que eu vou dar uma coisa com o governo, está indo em direção aqui, eu não quero estar em nosso lugar para nós irmos contra uma tendência nova, porque eu vou ter um surpreendimento de 2023, eu vou ter esse arco, não somente em 2024, mas para o seguinte 20 anos nós temos surpreendimentos, para o Kiko, posso ter um surpreendimento, e agora sim nós podemos invertir de mais bem estando, nós podemos invertir de um melhor sistema de pensão, nós podemos invertir de um melhor cuidado para nós rendermos, nós podemos invertir de uma melhor escola, não de pausa, não de lugar diverso, mas de um currículo que é um melhor educação para nós, e agora é o cidadão da UAC, o governo realmente, por delivar algo substancial e que está duradouro para o país aqui, para o futuro de nós unha.